Olá, diretamente de Dois Corregos Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você, se você gostaria de ouvir os áudios que foram ao ar na primeira temporada, que eu gravei de agosto até janeiro de 2016, agosto de 2015 até janeiro de 2016, foram 100 áudios gravados lá no site andrevasolini.com.br. Acesse o site, agora eles estão por apenas R$ 9,90, você consegue acessar os áudios, acessar os textos, acessar os vídeos do ponto de vista em 5 minutos. Aproveite, nós encerramos a primeira temporada e agora então os áudios estão lá por esse preço super acessível a quem gostaria de vasculhar e de repente encontrar algum áudio que vai te chamar a atenção. Então, são 100 áudios ao longo dessa primeira temporada. E vamos então ao e-mail de hoje. Dele que diz assim... Olá, tudo bem? Assisti seus vídeos e gostaria muito que me desse uma ajuda. Meu nome é Tal, peço que não diga. Moro... Acho que eu nem vou dizer o nome, é uma cidade do interior de São Paulo. Canto em navios de cruzeiros. Ó, que chique! Conheci uma moça de São Paulo, 4 anos atrás, no navio. Começamos a sair e logo a namorar. Ela estava toda apaixonada, me acompanhava. Fora da temporada vinha em casa, eu ia na casa dela, me acompanhava em alguns shows, me dava presentes caros, pois ela é de uma situação financeira boa. Tá, não vou falar qual é a profissão dela também, só para não entrar em tantos detalhes. Eu sempre a apoiei em tudo, tratei bem, respeitei. Mas, eu exigia dela atenção. Queria que ela me ligasse sempre, WhatsApp, mensagem. E ela sempre me dizia que isso não era prova de amor. Aí, embarquei para ficar seis meses. Foi quando meu pai descobriu um câncer e eu sabia que ele ia morrer. Eu pirei, pois fico dentro do navio seis meses e eu exigia dela toda a atenção do mundo. E ela não dava. Ela dava o necessário e eu reconheço que pisei, sufocando-a. No meio da temporada, ela viajou comigo duas semanas. Falamos de nos casar, ela me deu uma carta de amor linda, choramos. Eu fiz música, declaração de amor para ela no teatro do navio, etc. Porém, ao descer do navio, começaram as brigas. E dois meses depois, ao acabar a temporada, Eu desci, fui para a casa dela, fiquei um final de semana e já fui jantar e já fui cantar. Jantar. Acho que eu estou com fome, hein, Clô? Cuidado, hein, Clô? Com a fome que eu estou capaz de eu fazer salada de você. Eu fui cantar na Bahia. Fiquei um mês, foi quando meu pai faleceu e eu não pude voltar para o enterro. Uma semana depois, eu liguei para ela e ela me disse que tinha certeza absoluta que me amava. Daí, dois dias, brigamos e ela terminou. Me deletou de tudo, Face, WhatsApp, celular, tudo. Me pedia, pelo amor de Deus, para eu sumir com palavras duras. Ontem, 20 dias após terminarmos, eu consegui falar com ela e ela me disse que estava em outra e que queria me pagar para eu sumir. Me disse coisas que me humilharam demais. Queria pagar para você sumir? Nossa, não. Tem gente que acha que então é o... Ah, então é o quê? Então, você, a pessoa acha que a gente está com ela por dinheiro. Então, quer dizer, você estava comigo por conta da minha condição financeira e agora, então, eu quero pagar para você sumir. Eu vou pagar para você sumir da minha vida. Eu te dei todos os benefícios, te dei todos os presentes caros para que você estivesse comigo. Agora, eu não quero mais. Então, eu vou pagar para você sumir da minha vida. Me deixa. Tem gente que acha que tudo se resume no dinheiro, né? O dinheiro é ótimo. Mas não é o dinheiro. Quando a gente coloca... Você está vendo? Quando a gente já coloca o dinheiro no intuito de que seja ele a razão para segurar uma relação, é por isso que depois a gente se sente inseguro, a gente acha que a pessoa está com a gente, na verdade, não por quem nós somos, mas por aquilo que nós temos. E depois, então, a gente age dessa forma. Quer dizer, eu vou pagar para você sumir da minha vida. Nossa, que horror. Que coisa absurda isso. Absurdo. Disse que não tem amor, não tem admiração, tem ódio. Que a família dela me detesta. Isso porque eu, na esperança de voltar com ela, eu a procurei todos esses dias. E digo uma coisa. É possível uma pessoa que amava tanto a mim me odiar tanto desse jeito em tão pouco tempo? Ué, meu querido, a gente tem que se orientar a partir das atitudes dela. Não só a partir das palavras, mas a partir das atitudes. Então, ué, não é o que está acontecendo aqui? Por que que eu... Para e pensa. Como que eu falaria para você? Imagina, meu querido. Imagina que alguém vai passar do amor ao ódio, então, pouco tempo assim. Escuta. Não. Eu não estou aqui para falar o que é conveniente para o seu coração ouvir. E eu também não estou aqui para ficar, então, massageando e fazendo. Não, imagina. No fundo, no fundo, ela gosta de você. Um dia ela vai se arrepender de tudo isso que ela fez. Não. Entende? Tem gente que nunca vai se arrepender porque não acredita que está errado porque orientou a vida assim. Ela te dava presentes caros, não sei o quê. Tá, 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 tá. Talvez seja esse. Ah, não. Um, talvez, não sei. A gente não sabe. Aqui é um e-mail super curto de uma história de meses. Então, não tem como a gente ficar falando é assim ou é assado. Eu levanto reflexões. Eu estou dizendo que tem pessoas que colocam o dinheiro como se ele fosse a razão que faz com que eu, você, esteja do meu lado é porque eu te proporciono coisas e por isso que depois, então, ué, então, eu não tenho segurança, na verdade, em quem eu sou, no sentimento que eu desenvolvi em você, eu acho que você está comigo por interesse, então, agora, para eu também me desconectar, é como desconectar de um objeto, não é? Que agora não tem mais graça enquanto eu podia comprá-lo, agora não quero mais, enjoei, sabe? Infelizmente, ué, tem gente que é assim. Então, não pense que eu vou falar aqui para você não, imagina, uma pessoa não vai do amor ao ódio assim, não. Tem gente que vai sim. Agora, por quê? Ou quais são as razões? Ou o que se passou na cabeça dela? Está na cabeça dela. E não tem como a gente entender. São razões que estão nela, meu querido. Agora, aí é que está. Ah, uma pessoa vai do amor ao ódio assim? Escuta, vamos nos orientar a partir do que está acontecendo, gente. Pô, a menina está te humilhando, a menina quer pagar para você sumir da vida dela, a menina diz que te detesta, que te odeia, que a família dela te detesta, e você ainda quer acreditar que isso não é verdade. Além de palavras, tem atitude. Então, são duas coisas, porque tem gente que só tem palavra, mas não tem atitude. Ela está tendo palavras e está tendo atitudes. Por que a gente não quer enxergar? Ah, então tá, beleza. Ok. Você me odeia? Ok. Eu me oriento a partir disso daqui para frente. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que é agradável a gente perceber que uma pessoa que até então, até semana passada, falava que nos amava, com amor, era eterno, fazia juras de amor e chorava por nós, hoje fala que nos odeia. Eu não estou dizendo que é fácil a gente lidar com essa contradição, com esse paradoxo. Meu Deus do céu, até ontem, amor. Hoje, ódio. Então, quer dizer, é óbvio que a gente fica meio perdido. É evidente que parece que a gente está sem estrutura. Só que a gente tem que se estruturar a partir da realidade. E a realidade é o que ela está mostrando agora. Assim como você se orientava a partir do que ela dizia antes, que amava, que isso então projetava casamento, não era essa a realidade que te orientava antes? Então, agora é o oposto disso. E é nessa realidade que você vai ter que pisar agora. E por isso que a gente sofre. Porque a gente não gostaria de estar pisando nessa realidade. Essa realidade que a gente está pisando agora é espinhosa, mas é a verdadeira. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente quer sair dessa e voltar a pisar nas nuvens de antes. Não, vou ter que encarar que eu estou pisando em espinho agora. Está me doendo, está sendo doloroso. Entende? Mas eu vou me curando a partir disso. Porque agora eu estou enxergando os espinhos. Porque senão, se a gente fica com a cabeça nas nuvens, mas o pé no espinho, é por isso que a gente se machuca cada vez mais. Porque a gente não está olhando o que de fato está nos machucando. Porque a nossa cabeça está nas nuvens, mas o pé está no espinho. Então não, eu vou olhar e eu vou encarar. Eu estou pisando em espinho, eu estou sofrendo, mas agora eu estou encarando. E é a partir disso, desse enfrentamento, e a partir do momento em que eu encaro onde eu estou pisando e qual é a realidade, onde eu estou agora. É aí que eu vou me curando. É aí que eu vou me libertando. E é aí que eu vou olhando a situação. E eu vou entendendo que é natural eu estar sofrendo da forma que eu estou sofrendo, porque eu estou numa situação paradoxal. Que até ontem era uma coisa, hoje é outra, e agora eu tenho que me posicionar diante de uma coisa que eu não esperava. E que não era uma coisa que eu estava esperando. Porque nós não esperamos. Principalmente por causa das atitudes que tinha antes. Só que agora eu preciso me orientar a partir das atitudes de agora. É aí que a libertação verdadeiramente acontece na nossa vida. Sinto um vazio, pois na hora que eu mais precisava dela, ela me largou. Me ajuda, por favor. Então, meu querido, aqui está o meu parecer, o meu ponto de vista acerca de toda essa situação. Felicidades a você. Gente, muito obrigado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado. E um forte abraço. Fico. 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 Obrigado.